Todos os brasileiros Para a independência Ele realizar No século XVIII Todos embrudentes Com os portugueses Toda aquela gente Queria ficar Um país independente Vinte e um de abril Morreu dia a dente O ouro de Minas Governo cobrava Um grande imposto Que o reino tirava E a quinta parte No ouro levava Os grandes mineiros Já se preparava Os três traidores Se denunciou Se o velho dos reis Homem traidor Pebre do mangueiro Foi acusador Correia Pamplona Também ajudou Esconde Barbacena Teu conhecimento Luiz Vasconcelos Mesmo no momento Que os três Que os três Entrassem A ter julgamento Maria Primeira Maria Primeira Compre o seu atento Quando quem forgasse Os três renegados Máter Tiradente Foi esquartejado Sentença perpétua A seus aliados Na praça do rio Morreu enforcado Máter Tiradente A tua filha A sua filha A sua filha Deira A sua filha A sua filha A sua filha E a sua filha Obrigado.